E outros artigos que o Renato escreve lá no substeque dele. É, Ted, vai acabar dinheiro físico. Isso é uma das tendências inevitáveis, né? Tipo, porra, a Europa proibiu 500 euros. Você receberia 5 milhões no Pix do Jogo do Bicho? Não. Você acha que a boca de fumo vai aceitar Pix? Não. Você acha que o Jogo do Bicho vai aceitar Pix? Não. O médico sem recibo vai aceitar Pix? Também não. O dentista, o fisioterapeuta sem recibo, ele vai aceitar o quê? Bitcoin. Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai receber real sintético de chocolate atrasado em Bitcoin. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você pegou em dinheiro? Porra, eu pego em dinheiro todo dia, né? Mas pra fazer transações do dia a dia tem muito tempo, né? Não, você pega em dinheiro todos os dias? Pego. No meu trabalho eu pego em dinheiro. Ah, sim, entendi. Mas não você pra comprar um pão e tal, não. Pra fazer transação, não. Eu pego em dinheiro no meu trabalho, porque eu lido com boca de fumo, defunto e tal, né? Sim. Eu não. Entendi. No meu trabalho eu pego em dinheiro todo dia, né? Eu também pego em crack, cocaína e arma todo dia. Não é uma rotina da galera, né? Tem quantos dias você não pega uma arma de fogo, né? Tá puxado, né? Eu pego toda semana em arma de fogo. Agora crack não, né? Não, crack não. Cocaína também. Qual foi a última vez que você pegou dinheiro? Eu nem lembro. Tem uns meses já. Qual a última vez, Pedro? Pedro é o nosso editor. A galera já conhece ele. Que você pegou em dinheiro? Virei. Ele já é uma geração mais nova que ele já não usa mais dinheiro. Foi por isso que eu perguntei a vocês. Porque eu sei que ele já não mexe mais em dinheiro. Olha, o Pix... Molhou, estraga, me foda. Exatamente. Eu não tenho o que fazer essa coisa. Mas o comerciante, ele é legalmente obrigado a receber, né? É, o comerciante acaba sendo. Eu sou mais doente do serviço. Você fala, não, faz o Pix. Pois é, mas você sabe que o governo tem controle total disso aí, sem ordem judicial, né? Qualquer servidor público tem que ter acesso a toda o Pix da sua vida, né? Isso pode ser usado contra você sem nenhum tipo de ordem judicial. Não tem nenhum sigilo contra isso. E como é que vai ser? O traficante vai usar isso? O jogo do bicho vai usar isso? O quê? Traficante usa. Ele não vai... O fudido... O traficantezinho pode usar, mas o cara que vai negociar milhões não vai usar isso. Não vai, não. O chefe da boca de fuma. O Pix não tem sigilo bancário. Nos termos do serviço, são muito claros. Qualquer servidor público que pedir informação tem todo o Pix da sua vida. Sim. A maioria das pessoas não tem noção de que a polícia tem Master Key de todo o seu Big Data. O Gmail fornece a porra toda, fornece Master Key, o Yahoo. Até empresas que fabricam câmeras, bicho. A polícia vê a rotina dentro da sua casa, sem ordem judicial. Essas câmeras fabricadas no Brasil, na China, eles dão Master Key à polícia, a porra toda. Os caras ouvem o que tem na sua... O cara, você fecha... Ele sabe a sua rotina, dentro da sua casa, sem nenhuma ordem judicial. As pessoas que querem alguma privacidade, porra... Você pode usar o Pix para coisas de baixo valor, mas o médico sem recibo, a prostituta, o jogo do bicho, o tráfico de drogas, essas coisas, essas transações aí, a questão é que eles vão ter que buscar alternativa. Eles não podem, porra, correr risco de variação de... 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 de cotação de Bitcoin. Esses caras vão ter que buscar sintéticos, colaterizados em Bitcoin. Só isso aí, bicho, já é mercado para aumentar o Bitcoin dez vezes o valor, né? Isso aí. E o que é que vocês acham? O que é que vocês acham, não? O que é que você pensa dessa queda do Bitcoin? O que foi que aconteceu que o Bitcoin caiu tanto? A gente falou um pouco... Excesso de alavancagem, a gente começou no início da nossa conversa. Mas a gente não estava vivo ainda, não. Conta aí, pra galera. Não, mas lembra que eu perguntei? A Alanta começou a conversa dizendo que ele descobriu o Bitcoin e ele conseguiu se formar porque ele alavancou em Bitcoin. Que ele, em vez de pagar a mensalidade, comprava Bitcoin, Bitcoin aumentava de valor e ele, com a mensalidade, pagava o semestre, né? Isso. Você lembra dessa conversa? Lembro. A sociedade... Várias empresas no ecossistema, exatamente por ainda não existirem sintéticos, capitalização e colateralizados que prestem sustentáveis, as pessoas oferecem não sustentáveis e tem mercado pra isso. Pra pirâmides e tal. Inclusive, esse Celsius não é uma pirâmide propriamente porque ele simplesmente estava assumindo um risco altíssimo e chegou o risco. A gente conversou que retorno é proporcional se fosse risco. E uma maneira de você aumentar seu risco é alavancar. É você comprar o que você não tem e colocando o seu patrimônio como garantia. A questão é que se chegar na chamada de margem, no limite, você vai perder tudo o que você tem, não é isso? Isso. O esquema da Luna era uma pirâmide abertamente. Inclusive, a gente avisou publicamente e tal. Eu fui, inclusive, lá no vídeo do Botelho. Fausto é um cara que tem mais do que a minha vida de análise técnica. Um cara que existia no mercado tradicional na década de 70. Inclusive, ele ficou dando risada dizendo que não, não sei o quê. Quando foi que você foi lá no podcast dele? Tem uns dois meses. E eu disse, rapaz, o risco disso aí é muito maior do que você transar no brega sem camisinha. Não é um brega de alto nível, não é pisteira da pituba dentro de sua igreja ali, não é isso ou não? Sim. Ainda existem os travestis, os negócios ali? Eu acho que não. Mas teve uma época que era um negócio baixastral ali. Estava pra caralho. Aquilo ali, ia transar sem camisinha naquele ambiente ali. Sim, e aconteceu. Não deu 60 dias, deu a merda. Pois é. A questão é a seguinte, inclusive, essa merda contaminou muitas outras empresas. Eles venderam 85 mil bitcoins de uma vez a mercado. E isso é equivalente a 30 bancos centrais vender todo o ouro deles no mesmo dia. O que aconteceu com o valor do ouro? A Celsius, que era outro esquema insustentável, vendeu involuntariamente 62 milhões de bitcoin. Porra, o bitcoin caiu 10%, é natural. Inclusive, a gente passou por um tris, por muito pouco, deles venderem 400 milhões. Eles, inclusive, meteram a mão em fundos de clientes, meteram a mão no caixa, não estão mais fazendo saque pra utilizar dinheiro dos outros pra aumentar a margem. Talvez, eu acredito, inclusive, que se o bitcoin cair de 20 mil dólares, a gente vai ver agora três horas da tarde, não é isso que eles... Não é hoje que é o... Reunião do Fed. Não é hoje que é a reunião do Fed? É. Não é hoje que é a reunião do Fed? Se eles realmente aumentarem acima de 75%, eles pararem de fazer quantitative easing, quantitative easing é esse negócio queima do governo ficar comprando títulos a qualquer preço pra pombar o preço das coisas. Se continuar essa tendência de aumentar juros e de fazer quantitative tightening, a tendência é que os mercados todos se fodam. Os mercados todos se fodam. Você destruindo trilhões de riqueza da sociedade, a tendência é que tudo caia. E a questão é que... Você acredita que essa reunião é até de... A ideia deles é até que de maneira proposital ela foda com tudo pra ter o dinheiro de volta pra eles? Rapaz, pros donos da máquina, pros cantilionários, pras pessoas que são os amigos do rei, não importa o que o governo faça. Se o governo subir ou diminuir o juro, você sabendo antes, você ganha dinheiro, não é isso? Exatamente. Não entendeu o que eu tô dizendo, Ted? Entendi. Qualquer porra que o Gugu Renan te faça, pra mim tá bom, contanto que eu saiba antes, não é isso? Exatamente. Você lembra de Zélia? Zélia Cardoso de Melo? A família e os amigos deles todos ficaram milionários antes do congelamento enquanto a população se fodia. Exato. Porque eles souberam antes que até o congelamento sacaram a porra do dinheiro, não é isso? Exato. Naquela época, quem guardou o dinheiro fisicamente dentro de casa, no dia seguinte valia dez vezes mais e depois de um mês valia vinte vezes mais o dinheiro, não é isso? O Brasil realmente viveu a deflação com Zélia. Porque ninguém conseguia sacar o dinheiro do banco, quem tinha dinheiro em cash era rei, não é isso? Isso. Eu conheço um brother, um vizinho meu, que comprou o carro e ficou com dinheiro em dólar esperando uma oportunidade e comprou uma fazenda de 300 hectares com o carro usado, não é isso? Sim. Porque ninguém tinha dinheiro pra honrar nada, não é isso? Eu vi uma deflação brutal. Tipo, pra os donos do rei, pra os donos do mundo... Então você acredita que essa reunião é meio que proposital? Não, os movimentos macro do mundo, toda corrupção é de venda, separação de controle e propriedade, beleza? Sim. Isso é uma coisa que qualquer pessoa do interior sabe que é o olho do dono que... Engorda o boi. Não é isso? Se você botar a administração de uma porra na mão de alguém que aquilo dá merda, ele vai dar... Não perde nada. Vai acontecer o quê? Vai dar merda, não é isso? Exato. Os governos, eles são acumuladores ou devedores de moeda fiduciária? Devedores há milhares de anos. Inclusive, todos os países da Europa estão em déficit, tudo aí é em déficit. O interesse deles é que a moeda se valorize ou desvalorize? Desvalorize. Se eles são devedores na porra... Desvalorize. Que aí destrói a dívida deles, não é isso ou não? Exatamente. O interesse dos caras é foder com tudo, porra. Você tá dando poder absoluto a pessoas que têm interesse de foder com a porra, não é isso? Então a gente pode... Eles falaram lá quando teve a reunião com a Cristina Largar. Aí você vai acumular um dinheiro que o cara que controla a porra tem interesse de foder com tudo e o poder de imprimir ilimitadamente. Então a gente pode se dizer, sem ter o anúncio, a gente pode se dizer que eles vão aumentar. Não, a questão é o ritmo. Por exemplo, qualquer coisa que eles façam, a galera de dentro, sabendo antes, eles ganham dinheiro. É claro. Não importa se ele vai aumentar ou diminuir. A questão é que os caras de dentro vão ganhar de qualquer maneira. Então a gente tem que buscar o amigo do Fed, né? Se você não tiver como ser amigo lá do presidente americano das grandes elites, o que você tem que fazer é sair do jogo. Se você não tem como ganhar porque o jogo é fraudado, é só não jogar o jogo. Comprar Bitcoin, não é isso? Isso é. Mas teve um escândalo há uns meses atrás dos diretores do Fed lá nos Estados Unidos que eles faziam inside trades. Eles sabiam quanto seria a taxa de mercado e vários deles já faziam as suas operações antes. Mas eu vou te perguntar o que foi que aconteceu com eles? Nada. Justamente porque primeiro que eles não têm skin in the game, pele em jogo. Não. E por ele ser o dono da impressora, para eles está ótimo. Vocês são seguidores de Nascida Lab? Sim. Inclusive a gente recomenda, eu recomendo no caso, eu acredito que eles recomendam também Nascida Lab e eu postei já nos meus stories e li os dois livros dele. E é muito bom o escritor e abre muita mente. Tem uma série que você pega Nascida Lab dez vezes mais rápido do que ler o livro. É porque ele enrola na porta também. É pra caralho. Principalmente no... Aquele skin in the game. É o... O cisne negro. O cisne negro. É isso. Tem o Rocha e o Rittenband. Eles têm uma série. Os Antifrágeis. Muito bom. Eles explicam capítulo por capítulo. No livro, inclusive, tem um linkzinho. Netflix? Em português. No YouTube. No YouTube. De graça. O Richard e o Rittenband. Os Antifrágeis. Ah, sim, pô. Sim, sim, sim. Explica capítulo a capítulo todos os livros principais do Taleb. Inclusive, tem isso no livro. É a maneira mais rápida que eu conheço. Inclusive, é melhor que ler o livro. Melhor do que ler o livro. É porque eles explicam do exemplo e tal. Então, exemplos práticos do dia a dia. Consegue pegar? L de liberdade, Bitcoin, Red Pill, Audiobook. Tá ligado, galera? A vantagem de você pegar o livro físico é porque no Audiobook não tem essas notas de rodapé. Não tem... Existe nota de rodapé. Olha, assista... É isso que a gente conversou aqui agora. É uma nota de rodapé que não vai ter no L de liberdade. Os Antifrágeis. Tipo, a maneira mais rápida de você entender integralmente a obra de Taleb em português e tal. Se quiser, também... Essas notas de rodapé não vai ter. Vamos abrir também para os patrocinadores. Que massa, velho. O patrocinador é Stackbit, Pedestrade, né? Isso. Tem também que não são também da comunidade, mas pessoas que disseram que salvaram a vida e teve empresário que colocou. Rispar. Isso. Que massa. Sérios, mano. Tem óleos de essência. Que massa. É isso aí, ó. Wall Time. Deixa eu falar. Ninguém pagou aqui a gente para estar saindo nesse podcast, não. Eu que estou... É muito massa você ver duas pessoas que a gente está aqui trazendo informação. Criar um projeto de forma... Não visando dinheiro. E deu tanto certo que na segunda edição... Mas a galera quer que vá para frente. Quer que vá para frente. Na segunda edição, eles tiveram vários patrocínios e fizeram... Eu vou comprar, velho. Eu vou comprar. É isso, Ted. A questão é de valor e preço. Se você criar valor, se você criar valor, você vai encontrar preço. Se você não criar valor, você não... A questão é que você tem que visar a criação de valor. Se você criar valor, você vai obter remuneração. Se você não... Se você quiser obter lucro sem criar valor, você está querendo tomar a riqueza dos outros, não é isso? Mas em 2015, em 2015, quando vocês tiveram... Se conheceram e depois tiveram a ideia de criar o livro, você acreditaria que você chegaria com o livro onde você chegou hoje... Não fazia nem como a gente estava escrevendo um livro. A gente não tinha pré-preteções, não. Só queria fazer algo que... Só queria fazer um manual que ajudasse... Não tivéssemos que ficar toda hora repetindo as mesmas coisas e devolver para a comunidade. O que eu coloco no livro é o que eu queria receber quando eu comecei aqui, que não existia isso. Hoje em dia tem lá vários livros, inclusive melhores, tecnicamente melhores, em português. Tem The Bitcoin Standard, tem vários livros extraordinários aí em português, até em vários aspectos superiores a esse, mas não existia na época que a gente escreveu. O que eu coloquei nesse livro... De quando é a primeira edição? 2019. O que eu escrevi no livro é o que eu queria que alguém me dissesse quando eu estava procurando. Eu procurei Bitcoin várias vezes, em 2013, 2014, e eu só achava a pirâmide na internet. Todas as explicações que eu achava eram incorretas. As pessoas não diziam o que era de verdade o Bitcoin, como é que funcionava, o que é o problema dos generais bizantinos, o que é o proof of work, quais são as soluções realmente de escassez na internet. Isso ninguém nunca tinha me explicado. Eu demorei anos para entender isso. eu entendi, por exemplo, o conceito de juros negativos baseado em tudo em inglês. Não existia nada em português até 2, 3 anos atrás sobre isso. E isso depois que você foi morar fora? Não, até antes de morar fora eu já compreendi o que era juros negativos, mas tem vários temas aí que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum em português, que hoje em dia já se encontra, mas que não existia. Esse livro, se eu tivesse recebido na minha mão há 10 anos atrás, eu estaria bilionário e não aqui hoje. Basicamente é o manual de o que fazer e o que não fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É isso, completando o que o Alan estava falando, que é um manual do que fazer e o que não fazer. Quando ele me mandou, o Tiago me mandou semana passada, ele falou assim com o Tiago, inclusive o Tiago ia estar nesse podcast aqui, não está? Aí ele mandou para o Tiago, o Tiago me encaminhou. Tiago é amigo e irmão, manda para aquele sacana para ele ter conteúdo para a gente falar. Aí eu disse, não vou ler. E aí eu dei uma lida no livro, o livro realmente é interessante. Eu não consegui ler todo. Eu tenho um problema. Eu não gosto de ler livro no Kindle ou no iPad. Eu gosto do livro físico. Eu gosto de ouvir, mas eu prefiro o físico. Porque você pega meus livros e é tudo riscado, velho. É tudo riscado, não tem jeito. Atualmente eu prefiro ouvir e ver. É mais rápido. Eu consigo, tipo assim, esses esquemas que eu boto no YouTube, que você ouve e vê, eu consigo botar uma velocidade maior e memorizar mais. São duas formas que você está recebendo, não é isso? Sim, sim, sim. E o questão que você ouvir na hora que você está dirigindo, malhando, de qualquer maneira, você está recebendo muita informação. Nem que você não aprenda tudo, né? Você segurou ali alguma coisa, né? Sim.